E a notícia agora é sobre o caso do motorista embriagado que dirigiu uma caminhonete, bateu e matou um casal que estava em uma motocicleta na BR-116, próxima cidade de Iapim, no Vale do Rio Doce. O caso completa hoje uma semana. O desembargador Cássio Salomé, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entendeu que não há razões que justifiquem a prisão preventiva do condutor. O autor, Irã Garcia e Luana Rabelo, que eram de Iapim, morreram na hora. A mulher estava grávida. Na última segunda-feira, três dias após o ocorrido, o homem foi colocado em liberdade por meio da justiça, pagando uma fiança de R$ 3 mil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que, apesar de todo o clamor público decorrido do acidente, a liberdade do autor não oferece qualquer tipo de risco. E aí